Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galera, já chegou meia-noite aí, algumas coisas, e eu vou mostrar pra você a principal aqui delas, e a gente vai comprar a recarga do dia 26 até o dia 29 do 9, pessoal. O Katana Herdeiros de Kami, pessoal, com 500 Dimas, você recarregando, você leva essa Katana aí, vamos dar uma olhada, vamos ver como é, vou mostrar pra vocês. E um Dima, você leva aí três tickets de arma, pessoal. E eu recarregando aqui, galerinha, olha só, aparece já aqui pra gente, muito bacaninha, né? Como eu disse, o evento vai até o dia 29 aí, pessoal, do dia 26 até o dia 29. Vou recarregar e já volto, galera. Voltei aqui, galerinha, olha só, vamos lá coletar aqui os tickets de arma, né, pessoal? Ok. E agora a Katana aí, pessoal, vou mostrar aqui de boa pra vocês, olha só como é. Eu pergunto pra vocês, vale ou não a pena aí conseguir essa recarga, pessoal, recarregar e conseguir essa Katana aí, o efeito dela como é, pessoal? Dá uma olhada aí, olha só. Então, eu peço logo pra você deixar o seu like aí, se você gostou, pessoal. Comenta aí se você vai recarregar, se você vai pegar aí, pessoal, pra poder gastar esses Dimas em outras coisas e levar esse prêmio muito bacana aí, pessoal. Vamos aqui pra aqui, tá? Vou fechar aqui, galerinha. Vou logo aqui abrir em armas, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Armas de contato aqui, pessoal. Aqui, ó, Katana. Já tenho essa daqui que é da incubadora, né? Sushi lá. E agora eu tenho essa daqui, pessoal, o efeito dela. Olha só, pessoal. Muito bacana, galerinha. Galerinha, outra coisa que estreou aqui foi MP5 Realeza Boxeador aí, pessoal. O desconto de um giro só dia 26 agora, pessoal, só hoje, né? Que estreou aí o giro 35 e 10 giros, 350, pessoal. Vamos lá dar uma olhada, galerinha. Vamos dar uma olhada nesse evento aqui, tá? Vamos ver aqui, galerinha, quanto tá aqui. Eu tenho 18 tickets aí, pessoal. O Lucky tá 43 aí. Vamos ver os prêmios aqui, pessoal. Muito bacana, olha aí, ó. Tá aparecendo aí, né? 24 horas e 7 dias aí você pode adquirir em dias, né? Tem um desconto aí, pessoal, mas vai vir outros descontos aí. Deixa eu fechar aqui, galerinha. Vai vir outros descontos aí pra galera que sempre tem no Salt Royale, que estreou agora aí, essa arma. Também comenta aí, pessoal, se essa arma pra você é bonitona aí, se você vai adquirir aí, galera. Por enquanto eu tô juntando uns dimas aí, porque talvez chegue de uma melhor. Não gostei tanto assim. Não vale muito a pena pra mim, na verdade, tá? Outra coisa que estreou também aqui, galerinha, foi aí o Jay, né? O personagem Jay com 399, 400 diamantes aí pra você conseguir, galerinha. Eu pergunto pra vocês, pessoal, se vocês querem um vídeo falando sobre isso, tá? Falando aí se vocês querem que eu compre o personagem pra trazer pra vocês aí a habilidade dele no canal, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu quero avisar vocês. Eu tô fazendo uma enquete na minha aba da comunidade do YouTube, perguntando pra vocês qual o conteúdo que mais vocês assistem aí no canal ou em outros canais. E vota lá, pessoal. Coloca lá a sua opinião. Se você quiser comentar, se não tiver a opção que você quer, comenta lá. Eu espero a sua opinião lá pra gente melhorar ainda mais o canal pra você. Então foi isso, galerinha. Esse foi o vídeo rápido pra mostrar pra vocês algumas coisas aí. Eu espero que o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal e aparecem pras novas notificações. O meu Instagram tá aqui na descrição e também no vídeo aparecendo aí. E o Instagram da Rush Game também, pessoal, tá aqui na descrição. A guilda que eu participo lá. Se você quiser conhecer, passa lá na página do Instagram deles e segue a galerinha. Beleza, pessoal? Você pode compartilhar esse vídeo pra geral. Meus vídeos antigos estão na descrição ou no card aí em cima. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui!